Música Vida sua Moura, vai multar no touro O touro é valente demais Olha lá Mourinho, gruda no touro Mourinho É para ou para pular emrima do bicho A parteleza fechada A bispia da pesteira Segura, vai abrir! Segura! Quebrou! Soltou! Portou o chapéu na terra! Isso! Isso! Segura o peão! O Nelson Moreno! Vai ver, vai! Vamos, moleque! Vamos, moleque! Vamos, moleque! É doido! É doido! É doidão! Não é forteiro não, velho! O cara é doido! Coleco! Vamos! Solta, vai pular Vambora, Jelipe Vambora, Filipinho Valeu, gols Segura, Jelipe Segura, Jelipe Segura, Jelipe Segura, Jelipe Opa Ih Isso, o Karate é aqui? É, agora tenta pra trás Aê, a pessoa passando pra cima Vai, cara É isso Aê, bói, bói É, bói, bói Concentra Aí, aí Vamos, Juninho Garra, Juninho Tem mais um pra mandar Agarrar, Juninho Ai, carai Faz assim, ó Ele passa a desvenda Ela passa a desvenda Pô 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 O que é isso? Ah! 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 Ah!